Teor Protection Teor Protection Teor Protection Teor Protection a luz perguntou eu já gralotes de mimoso bem de mesmo que tuas outra vez ele se vamo tchau no sombra já não dá pra ficar eu não sei se você já sabe se não sei não sei se você não é se não se voa eu não sei e eu eu calbio não tem eu não tenho com a mante eu não sei eu não sei não sei não sei que é que é mas não sei não sei não sei não sei não sei Suzgarim suzlamam Yolvam suzgarim Yurek balemizde Begonasam Mangem Kheolam unutte Na cora qoi war Ma qoi wara ke teman Unutem unutsen Qynaldam qyni san Qetasan barasan Sevasan sevdi san Yon gende kui gende yigli san Haldi san kim san san Maldim agorden ma nao Jogu chao in 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 chao? Gim lesgem glukoasan, yi chish te olasan Betoqad bezem qatliygim nekor wasan Nafraat ta khairat ta karashi Yona sartta Baryona ta khai wanasan Hald oddalda mao alwadaa urumagyan san daa Uchudau evil kechuma Danara qairo bepargoo yo kidee beba foo Man begoon amano man begoon amano Man begoon amano Unutma Unutma Tile fai tman Kuuzine yozlaman Begona eitmana, sozlari sozlama Yolgol sozlari, yurek bağırımızda Begona samange, xayorim unuttu Begona samange, xayorim unuttu